A CIDADE NO BRASIL Nossa que toletão de bosta A CIDADE NO BRASIL Nos movimentaban A CIDADE NO BRASIL Contra-los Contra-los Acerios Braül料 Sistema de Nebraska Adelar Você está nas oficinas da companhia. Sim, eu acho que é difícil. De verdade? Perfeito, companheira. Vá para frente. Não sou sua companheira. O cara só está levando fora. Vou usar só o brodoedo aqui. Eu tenho que tomar cuidado que esse Scooper é dentro da mãe de vocês. Agora os zumbis fugiram. Estranho. Não vai prestar isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passado, gente! Você não vai adiantar Do coco, do coco, do coco Nossa Ai, meu Deus Que bosta, filho da panta Espero que esteja correndo do lado bem errado Está um choque, meu Deus Carlos, essa coisa sigue com vida Me persigue Como? Corre Vuelve à estação Não, até que restabelezca o controle de trágico O cara Deu uma traçada no brioche ali Qualquer Qualquer Tchau. 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 Eu acho que eu fiz merda. Ai, ai, ai. Nossa. O cabeça de pia só está aqui, né? Nossa. Me deu um cascudo de ser madrugada. Vagabundo. Agora eu fodi de vez. Ai, fodeu. Mano, do céu. Oh, desgrita. Mano, eu quero dar o cu hoje se eu passo a disso. Ai, me dentro do bairro é errado. Nossa. Venha de volta outra vez. Filho da mãe, mano. Ai, o que eu faço? Só choro Carlos, estou na sala de controle Agora que? Bem, agora planea a ruta Bem, dame um segundo Vale, aonde vamos? O tren está parado em Red Store Street Tem que chegar à estação de Fox Park Tu podes programar? Eu sou a Super Polo Dá-lo por isso Olha, ah, tá, entendi Rua Rua Ué Ah, isso aqui tem que ser o contra Começa com o sai, então Sai dessa porra, tá fodido Depois errar Rua Depois Fá Oh, mas eu passo Rissa Fá Eita Rí Fá Ra Estou Sa Não foi possível estabelecer a ruta Por favor, por favor Vuelva a intentá-lo Ah 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 Que? Entendi agora Tá no R do rei ah, o x está fechado não, calma aí, calma aí calma, o rei está certo e o f1 chegando então eu tenho que pôr Fá e depois é o Mácea depois é o ST depois é o C que chegava e depois é o Mácea entendi não, mas é o R depois pode favorir, introduz o câmbio entendi entendi, pô ah, tem mais aqui ah, filho de uma puta então aqui eu tenho que colocar 2 no F1 porque a rota 1 está fechada depois é o Mácea depois o Mácea acho que eu mudei R F1 F1 R1 porra, mano, está tudo fechado o F1 o F1 está fechado 2 o ST eu acho que está fechado 1 R1 o R1 tem que ser o Mácea o Mácea tem que ser 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 o Mácea acho que isso aqui dá agora o que foi? FO2 FO1 O problema deu nu FO2 Eu acho que tem que ser no 3 O RA O RA O RA O SAIL 2 SAIL 2 SAIL 2 SAIL 2 CARLOS SOYOU DETERMINADO DE PLANEAR LARGUNA GIL ERES INCREÍNCIL E DURA COMO ELE ACERO VUELVE A ESTACION NOS ASSEGURAREMOS DE ESTAR LISTOS PARA PARAR VIXO Eu já nem lembro mais onde que está assim Eu estou complexado com aquele cabeça de piça Ele vai Ele vai Cabeça de peixe agora Tem que atirar no olhinho do c**o 2 TEMPOU 3 2 Vale, deixa o disparo a la cabeça. O que é que tem nessa brulega aqui? E essa personagem para a pistola acomoda mais balas, não adianta nada não. Aqui é onde eu já estive. 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 Eles ficam com essa cabeça de aranha por causa daquilo. Aqui é onde eu já estive. Aqui é onde eu 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 estive. Ai, eu estive hoje. Aqui é onde eu estive. Aqui é onde eu estive. Não vou usar bomba. 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 O que que eu posso? Combina esses dois Usa isso Não sei o que é aquela pedra usa Vamos ver Não, não é grana, não é grana Eu quero uma coisa boa Granada e espingarda Eu não presto pra nada Não, amor Não, tipo se Um jogo de zumbi e espingarda é bom Mas por exemplo você vai me engano de guerra Só te atrapa Como você tem uma bread Música O que é isso? 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 Fazer cosquinha, mano. 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 Fazer cosquinha. 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 Faz cosquinha. Faz cosquinha. Fazer cosquinha. Faz cosquinha. Faz cosquinha. grands j棒azô. Mano, por fodeu. Que isso, velho? Um tiro nas pernas pode derrubar. Talvez seja um choque. Agora é... Agora o trem vai ser feio. Que isso, velho? Ah, mas saca, né? Saca não, sapo, né? Sapo me roubendo. É por aqui, né? Ah, meu Deus. Vou a quemar esta rua. Eu acho que esse trem não morre, não. Que porra que é essa? Pergunto que é a mesma coisa. Que isso? Eu acho que são dois, né? Vaca se passa na merda. Esse cara veio revivo. Que isso? Fala... Fala. 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 E aí o meu mas que escopido funcionando a marca é por isso que eu não gosto de escopido a ser descarregado é que não pode escopido é a pior arma que tem mexer e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aí Vamos lá. Essa daqui é a bateria? Oxi. E agora? Vou ter que descartar o mapa. Ah, descartar o mapa. Veja, isso é grande. Vamos descartar. Então... Boas, tema. Ixi. Preciso de dois espaços juntos. Parece que fui. Ah, isso apareceu mais de sessão. O que vai aparecer? Ai, fodeu. Ai, que que eu falo. Viu o que que eu falo? Escopeta é um cacete de merda. É ruim para carregar. Isso acaba com munição. Olha o que precisa. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quebrado dos infernos! O que é isso? 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 Onde que é isso? isso não soube acho que vou ter que enfrentar ai, pagamos pecados e não a gente sabe porque não 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 Vamos lá. Tamo bloqueado. Tá tudo bloqueado. Gente, por que não der a volta aqui? Nossa, vai ser burro, hein? Agora eu banqueo. O esperto, mano. Oh, mas tamanho! Ué? Nossa, eu já tava sem munição. Eu ia precisar, ia tomar no cabore. Ah, agora esses sapos nojentos vão ficar parecendo. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Não, perdi tudo que tá fácil. Um mapa do arco? Perfeito. O que vai vir agora? Ele marcou abrindo esse trem aqui. Carlos, você me ouve agora? Gil, graças a Deus. Tudo bem? Sim, estou vivo. Eu o perdi. Excelente. O metro está pronto. Nós iremos enquanto chegarmos. Eu o perdi. Eu o perdi. O cara está com um maçarico. O que é o meu? Eu não estou vivo. Eu vou buscar umas armas. Eu vou pegar uma espécie de novo. Olha aí, mano. Esse é o que eu lembro de fim, não é? Eu tenho que sair, e rápido. Sabe o que é o pior de tudo? Ele anda lento, anda lento e... Mardito arcão! Puta bosta! Estava por toda a escala... 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 Se você cair Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora que a gente enterrar Perdoe o meu pulmão Alto e claro Estás bem? Sim, o cabrón está morto Eu acho que... Que se joda A que ha venido isso de ofrecerte como temo? Podrías haber morto Não empieces Hice o que devia Lo sei En fin, graças O metro está listo para sair Date prisa Oh, que sacrifício Castiga Oh, que sacrifício cano só pra gastar mais o que é que não está um bazucão aqui Kendo, Kendo, man Kendo, Kendo, man Kendo, Kendo, Kendo Kendo, 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 K